Oi, gente, tudo bem? Hoje eu trouxe aqui pra vocês um resumão de todo o processo da construção, da decoração, de tudo que a gente fez na nossa casa aqui do primeiro vídeo até agora. Isso aqui é só um resumo mesmo de cada vídeo que foi postado aqui. Se você quiser assistir os vídeos completos, o link vai estar na descrição do vídeo, da playlist de todo esse processo, tá? Nesse vídeo, por enquanto, eu vou compartilhar só sobre o andar de baixo e depois eu faço um outro vídeo da construção dos quartos no andar de cima. E esse foi o primeiro vídeo compartilhado aqui no canal, o primeiro vídeo do Diário da Construção. A princípio eu não ia compartilhar, quando eu resolvi, a gente já tinha levantado as paredes, já estava nesse processo aí que vocês estão vendo. E quem construiu a nossa casa, gente, foi o Robson, o meu marido, e sempre me perguntam se o Robson é pedreiro. O Robson não era pedreiro, hoje ele é, hoje eu posso falar que ele é, porque depois de três anos construindo nossa casa, ele ficou bem experiente mesmo no assunto, mas quando ele começou ele não era, ele era pintor e gesseiro. Ele vivia nesse ramo de obra, mas era na parte de finalização, de maçar e pintar a parede, e teto de gesso, essas coisas assim. Mas a parte de pedreiro mesmo, assim, essa parte de levantar a parede, fazer as coisas, ele não era. E muita gente até duvida que, pelo capricho, pelo jeito que a casa foi construída, é porque realmente ele é muito caprichoso e tudo que ele pega pra fazer, ele faz tudo muito bem feito. E ele fez tudo estudando, aprendendo aqui no próprio YouTube mesmo. Ele assistia muitos vídeos do canal JR Construções, tinha uma série de vídeos lá do comecinho, de construção do começo ao fim. E ele aprendeu muita coisa aqui no YouTube, e foi pedindo informações pra amigos e vizinhos que era pedreiro, e assim ele fez a nossa casa com muito capricho, é porque realmente ele é muito caprichoso. Aliás, se você quiser acompanhar ele, é o Robson, tá? Ele tem um canal de pesca, o link vai estar aqui na descrição do vídeo. Se você gosta de pesca e quiser acompanhar o Robson por lá, vai lá. E se você quiser entender melhor, como eu já falei pra vocês, acompanhe aí o Diário da Construção da Casa, que vocês vão entender tudo direitinho. E aí, eu compartilhando com vocês a porta, que eu era louca nessa porta. A porta grandona de madeira, eu tava numa felicidade, gente, que finalmente a gente tinha conseguido comprar a porta. E esse aí foi o tour que eu fiz na casa antes da gente entrar pra morar na casa. E sim, vocês vão ver como que ela tava. E a gente entrou exatamente quando ela tava nesse processo, e daí em diante a gente terminou toda a obra da nossa casa morando nela. Inclusive, a gente entrou na casa sem a porta da cozinha. A gente colocava uma madeira lá presa, e depois de um mês, mais ou menos, que a gente já tava aqui na casa, que a gente colocou a porta da cozinha. E tinha lavado, o chão tá molhado, eu tinha lavado o chão pra gente mudar. A gente não tinha pia na cozinha ainda. Depois veio a bancada. Essa foto, gente, foi do nosso primeiro dia morando na casa, quando eu coloquei os móveis, as coisas no lugar. Tava exatamente assim, e eu lembro que eu tirei a foto toda feliz, porque era o nosso primeiro dia na nossa casa. À frente da casa que eu tinha lavado, colocado minhas plantinhas. Era num piso grosso ainda, né? E as paredes também tava tudo assim, só no embolso mesmo. E logo na primeira semana, o Robson passou massa corrida, e já deu uma boa mudada nas paredes. Ficou branquinha, e já melhorou bem o ambiente, ficou bem diferente. E a nossa cozinha, gente, a gente não tinha pia, tá? A nossa pia era lá fora. O Robson pegou uma pia mesmo de cozinha, que ele tinha ganhado de alguém, não sei aonde ele arrumou. E colocou instalado na área de serviço, e a gente ficou usando como a pia da cozinha por um bom tempo. Até a gente fazer nossa bancada de concreto e porcelanato, que fez um sucesso danado. Muita gente fez e mandava foto pra gente também. Se você não acompanhou esse processo, também tem uma playlist aqui na descrição do vídeo, com todo o processo das bancadas de porcelanato que a gente já fez aqui. E aí, com as paredes branquinhas, já deu uma outra cara aqui pra sala, já ficou bem melhor. O Robson tava lá fora, fazendo o muro da frente da casa, dando um tchauzinho pra vocês. E a nossa sala era dividida como sala e quarto. A nossa cama ficava exatamente aí assim, onde hoje é a sala de jantar. Depois a gente colocou um guarda-roupas ali dividindo, aí ficou realmente como se fosse um quartinho ali atrás. E aí depois a gente entrou no processo da construção da bancada de concreto e porcelanato. E a gente fez essa parte do concreto e tivemos que esperar em torno de uns 30 dias pra depois tirar essas madeiras todas e aí sim fazer o acabamento em porcelanato em cima. E reforçando mais uma vez pra você acompanhar todo o processo da construção dessa bancada, o link tá na descrição do vídeo, tá? A playlist lá com todos os vídeos. Depois de um ano, é que eu sou apressada, vai passar aí no vídeo ainda, mas depois de um ano a gente refez o acabamento dessa bancada. Que a gente errou bastante, por ser a primeira vez, a gente não tinha experiência nenhuma. Resolvemos fazer sem saber e acabou que a gente errou bastante. E depois de um ano o Robson ficou bem inconformado com o acabamento dela, que ele não gostou. Depois ele fez a da área de serviço e ficou bem feitinha, bem bonitinha. Aí ele ficou inconformado dessa aí ter ficado feia. Aí a gente tirou o revestimento e refez. E na mesma semana que a gente fez a bancada, a gente contratou o profissional pra fazer a nossa escada. Foi a única coisa que a gente pagou aqui pra fazer, assim, foi a escada que a gente ficou com medo de fazer e ficar feio. Infelizmente, não tem o processo da construção dela aqui. Então, tinha passado já os vinte e poucos dias e aí sim veio o acabamento com o porcelanato. E ficou alguns erros, como eu falei pra vocês. Aí depois a gente tirou essa parte e refez, trocou a cuba também, que vocês vão acompanhar aí na frente. Música 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 E depois de mais de quatro meses morando na casa, no piso grosso, era uma poeira absurda, que a gente não tava aguentando mais essa poeira. Toda vez que varria, tinha que jogar bastante água. E aí a gente resolveu fazer o piso de cimento queimado. Tem um passo a passo aqui no canal também, o link tá na descrição do vídeo. E foi a melhor coisa que a gente fez. A gente chegou a morar com esse piso aí mais de ano, em torno de uns dois anos, eu acho. Morando na casa com esse piso. Porque eu pretendia colocar o piso... Pretendia, não. A gente colocou, né, o piso vinílico. E durante a casa... A gente morava na casa em obra ainda. Então, não tinha como colocar um piso vinílico aí, sendo que a gente ia fazer muita coisa de obra. Ainda construí todos os quartos e o piso ia ficar muito feio durante a obra. Então, a gente resolveu fazer o piso de cimento queimado. Era maravilhoso. Pode passar pano normal, do jeitinho que a gente fez. Ficou perfeito. Inclusive, a gente usou ele mesmo como base pra colocar o piso vinílico depois. Foi a melhor coisa que a gente fez e acabou realmente a poeira. Era como se tivesse um piso mesmo. Podia passar pano, eu passava cera. Fica bem legal. Então, eu recomendo pra você que mora numa casa, num piso grosso. E é bem econômico. Bem fácil de fazer. Passado um tempo, a gente resolveu dar um amp na frente dessa casa. E foi uma das transformações que eu sou mais apaixonada aqui. Foi essa transformação que a gente fez na frente da casa. A gente começou fechando essa lateral aí, que era aberta, ó. Fechamos ali. E aí, essa parede que a gente colocou, aquele tijolinho que eu fiz. Tem um vídeo no canal também. Do tijolinho que eu fiz com o barro, a terra aqui do próprio quintal e cimento. Aí, eles aí. Depois eu queimei. Igual aquele tijolo que o povo fazia mesmo antigamente, que queimava. E aí, ficou bem legal, gente. Eu sou apaixonada nessa parede de tijolinho. E aí Se inscreva no canal 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 E aí ficou assim Com o piso de cimento queimado E já deu mais uma vida Ali pra varanda com essas plantinhas E chegou o momento Já tinha se passado um ano Na época e depois eu comprei e depois eu comprei e a gente conseguiu instalar e já aproveitamos Pra poder dar um acabamento melhor na bancada E depois e partir E depois de um tempo e a gente voltou pra área de serviço pra dar o acabamento do piso E depois de um tempo a gente voltou pra área de serviço pra dar o acabamento do piso Que a gente não tinha colocado piso ainda E aí a gente vai fazendo tudo aos pouquinhos, a gente dá uma coisinha de cada vez De acordo com o que vai dando E assim a gente fez e está fazendo Ainda falta muita coisa na casa Mas cada vez a gente vai pegando aos pouquinhos E já está tudo bem adiantado, graças a Deus E aí nessa época também Tinha comprado a minha tão sonhada lave-seca E a gente aproveitou também Para poder fazer o armário multiuso Da área de serviço E na área de serviço mesmo só falta mesmo O armáriozinho aí debaixo da pica Que a gente ainda não colocou E finalmente depois de dois anos Morando na casa Chegou tão sonhado o momento de finalizar a sala Só que quando chegou nesse momento De finalizar a sala Antes disso a gente já tinha construído todo o andar de cima Que é o vídeo que você vai acompanhar Separado em todo o processo da construção dos quartos Então primeiro a gente construiu os quartos E depois que terminou de construir os quartos Aí sim a gente desceu e fez essa finalização na sala Que foi a coisa que a gente deixou por último mesmo Já que a gente acessava a sala Até para subir material lá para os quartos Enfim, não adiantava finalizar a sala Sendo que tinha que construir em cima ainda E aí vocês vão acompanhar agora Todo o processo da finalização da sala Que foi a última coisa assim de obra grossa mesmo Que a gente fez, foi nela E logo logo eu vou fazer esse vídeo Do mesmo jeitinho Compartilhando o processo da obra dos quartos Se você quiser acompanhar só o processo da finalização da sala Também tem uma playlist só dos vídeos da sala O link está na descrição E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto